E a taxa de desemprego medida pelo IBGE cresceu de novo no trimestre, encerrado em outubro. Mais de 14 milhões de brasileiros estão à procura de trabalho. Recém-formado em análises de sistemas, Aldrin ainda não conseguiu um emprego. Já vinha mandando currículo há um bom tempo, né? E as respostas que eu venho tendo são assim, você não tem perfil pra vaga, é a resposta automática de RH. E eu vejo que também as mesmas respostas que meus amigos da área têm. Então, seria justamente por causa da experiência. O Aldrin não ficou parado. Resolveu empreender. Eu comecei a entrar por conta própria. Antigamente eu apenas arrumava os PCs de alguns conhecidos. Mas agora eu estou transformando isso no meu negócio. Entre agosto e outubro, mais de 14 milhões de brasileiros estavam desempregados. 7% a mais que no trimestre anterior. Paulo perdeu o emprego de porteiro em outubro. Desde lá só fez alguns bicos. Nesta terça-feira, ele foi até a agência do Cine. Mas a assinatura na carteira vai ficar para o ano que vem. Preciso de algo garantido, né? Ainda mais por causa da aposentadoria futuramente. A taxa de desocupação fechou em 14,3% no período. Acima do índice de maio a julho, que foi de 13,8%. Segundo o IBGE, durante a pandemia, muitos brasileiros que estavam desempregados desistiram até de procurar uma vaga. Mas com a retomada das atividades no segundo semestre do ano, as pessoas saíram do isolamento de suas casas e foram atrás de uma oportunidade. Aumentando assim o número de trabalhadores na fila por um emprego. Como a ocupação ainda não absorveu toda essa mão de obra que está se oferecendo para trabalhar, então por isso que a taxa de desocupação está alta desse jeito. Por outro lado, a população ocupada passou de 84 milhões de brasileiros. Uma alta de 2,8%. A população ocupada aumentou principalmente entre os trabalhadores informais, considerando o empregado sem carteira e o trabalhador por conta própria, e na agricultura, na indústria, no comércio e na construção.